Quadrilhas sequestram linhas telefônicas para invadir as redes sociais. Marcelo Vidal, nosso apresentador aqui do Balanjo Geral Manhã, foi vítima recentemente. Ele teve a linha do celular sequestrada. Os bandidos entraram nas redes sociais dele e tentaram aplicar vários golpes. E de dinheiro para o povo, de cara já ali. Ele vai contar para a gente agora como foi essa situação e dar aí algumas dicas para que você também não seja a próxima vítima desses salafados. Veja na reportagem com o Vidal. Não tem jeito. Nossa vida está ligada o tempo todo na internet. Redes sociais, aplicativos de bancos, mensagens de texto. E tem gente que usa a tecnologia como profissão. Henrique é digital influencer. Tem quase meio milhão de seguidores na internet. Mas foi pego de surpresa quando bandidos invadiram a conta dele no Instagram. E assim que eu me dei conta que eu caí nesse golpe, fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, que é muito importante para você se resguardar. Fui até a operadora, consegui resgatar o meu chip, o meu número de telefone, onde eu já avisei todos os familiares, amigos, para não depositar nenhum tipo de dinheiro, porque ainda a rede social, a nossa comunidade, com quase meio milhão de seguidores, estava em posse desses criminosos. O SimSwap nada mais é do que a clonagem do número de telefone da vítima. Com alguns documentos em mãos, como nome completo, CPF, endereço, número de telefone, os bandidos entram em contato com a operadora se passando por aquela determinada pessoa e pedem a transferência do número de telefone para um chip novo. A partir desse momento, a vítima perde completamente o sinal da linha telefônica e todas as mensagens por SMS e todas as ligações chegam no aparelho dos criminosos. Geralmente, eles atuam de outros estados para dificultar o trabalho da polícia. A partir daí, tentam recuperar acessos em redes sociais, e-mails e até contas bancárias, que têm o SMS vinculado. O estrago é enorme. Eu, por exemplo, fui vítima. Na semana passada, a minha linha foi clonada. Bandidos invadiram a minha rede social, o Instagram. A partir de então, começaram a oferecer investimentos. Com acesso ao número de telefone, qualquer tentativa de recuperação de senha chega por SMS, no aparelho dos bandidos. Assim, eles conseguem invadir contas de redes sociais e e-mails. Logo após a invasão, registrei imediatamente um boletim de ocorrência. Aqui na delegacia, e qualquer delegacia do Estado faz isso, nós encaminhamos um ofício para as redes sociais, para que seja ali resetada a senha e devolvida a conta. Após perceber que meu aparelho estava sem sinal, foi questão de minutos. Logo, os criminosos já conseguiram ter acesso ao meu WhatsApp e Instagram. A primeira providência foi entrar em contato com a operadora, para recuperar o número e evitar um estrago maior. Depois disso, os criminosos já perderam o acesso ao WhatsApp, mas continuaram com o Instagram. Esses prints mostram algumas postagens feitas pelos bandidos se passando por mim. Eles ofereciam investimentos em Pix, prometendo pagar em dobro quem fizesse alguma transferência para os golpistas. Quem pagasse mil reais, deveria receber dois mil em apenas três minutos. É claro que se tratava de um golpe. Então, primeiro a gente analisa e vê qual tipo de golpe foi aplicado. Sendo o golpe do sim swap, que é a clonagem de chip, a pessoa imediatamente procurou a operadora, porque a operadora tem a obrigação de retornar a linha para o real proprietário, porque ela transferiu de maneira fraudulenta a essa transferência, e ela tem que retornar essa linha o mais rápido possível para esse proprietário. Esses prints mostram algumas conversas de pessoas que entraram em contato com os bandidos através do meu Instagram, mostrando algum tipo de interesse. Uma mulher pergunta, é golpe? Eles respondem que não. Logo depois, ela pede mais informações. Os criminosos dizem, você faz o Pix e recebe o valor de três a dez minutos. Em seguida, a mulher já desconfiada faz uma pergunta que os golpistas não saberiam responder. Nossos filhos estudavam juntos em uma escola. Qual o nome desta escola? O bandido responde, que acha a pergunta desnecessária. Ela encerra, dizendo que a resposta confirma exatamente o que gostaria de saber. A delegada explica que, caso alguém faça algum tipo de transferência para a conta dos criminosos, que procure a polícia imediatamente. A gente também orienta as pessoas que tiveram o Instagram hackeado a registrar em ocorrência na delegacia mais próxima da residência, para se resguardar ali de eventuais pessoas que aleguem que a vítima, na verdade, do golpe, que teve a sua identidade falsificada ali por meio social, que ela seja chamada em delegacia como se ela fosse a golpista. Mas, na verdade, ela também é vítima. Então, a gente tem duas vítimas. A vítima da falsa identidade, que foi aquela que teve o perfil hackeado, e a vítima que, por meio dessas postagens aí, que a gente vê de tabela, de investimento, ela cai nesse golpe, perde dinheiro e se transforma em vítima de estelionato. Quando uma conta no Instagram é invadida, a plataforma oferece ao verdadeiro dono a opção de enviar um vídeo selfie para fazer o reconhecimento facial. O procedimento é simples e rápido quando funciona. No meu caso, foram várias e várias tentativas. Quando clicava em enviar o vídeo, vinha logo essa mensagem de erro. Foram oito dias até finalmente conseguir recuperar a conta. Fala, minha gente! Estou de volta. Consegui recuperar meu Instagram. Estou até tremendo aqui, ó. Deu tudo certo. Uma semana sem acesso ao Instagram. Recuperei nesse exato momento. Não estou em casa. Mais tarde eu vou chegar em casa, vou fazer um vídeo maior explicando tudo, tá? Inclusive, alertando as pessoas. Mas fiz todo o procedimento que deveria fazer. Registrei um boletim de ocorrência. A própria Polícia Civil enviou o ofício para o Instagram. Enfim, advogados. Todo o procedimento que deveria ser feito e foi feito. Este advogado, especialista em direito virtual, explica que tanto a operadora quanto o Instagram podem responder judicialmente em casos assim. Por óbvio, a culpa é do criminoso. Esse criminoso tem que ser punido. Enquanto a polícia faz o seu trabalho, o que a gente precisa fazer? Ver se houve alguma falha na segurança da plataforma. Uma falha da segurança da operadora de telefone. Porque se houve, o consumidor pode pleitear danos morais e danos materiais por todo o abalo sofrido. Segundo a polícia, vários casos como estes são registrados diariamente na delegacia. Os bandidos já estão sendo monitorados. E a qualquer momento a quadrilha pode ser presa. Mas como não ser a próxima vítima, a delegada dá algumas dicas. Rede social, e-mail, aplicativo de mensageria como o WhatsApp, é sempre colocar a verificação em duas etapas. E não basta verificação em duas etapas. A verificação tem que ser via aplicativo autenticador. Nós temos vários aí nas lojas virtuais. Evitar usar o SMS, porque o bandido, a partir do momento que ele tem a sua linha, que ele consegue clonar o seu chip, ele também tem acesso ao seu SMS. Então ele vai tentar recuperar a sua conta nos aplicativos e vai conseguir, se você tiver colocado ali, a maneira de recuperação. Porque o código vai chegar para ele no SMS.